Bom dia, gente! Seis e pouquinho da manhã, estamos indo pro culto da ressurreição, não sei como que eu ranhei a minha cara, mas eu ranhei. Hoje é domingo de Páscoa e na nossa igreja tem o culto da ressurreição, que é o culto bem de manhãzinha, que é quando as mulheres vão pro túmulo. Hoje é dia 9, vão pro túmulo e Jesus não tá lá. E elas ficam muito felizes, então é um culto muito feliz. O Gé vai trazer, falta só trazer a Yasmin e o Gé vai subir. E eu não sei porque o Gé tá demorando, mas eu fiz tudo em 10 minutos. Bom dia, Ita, com a camisa mais bonita do mundo. É uma camisa, a lá, Manel Gomes de dinossauro. Bom dia! Bom dia, Mari! E bom dia, Olivia! Ninguém fala com a Olivia de manhã, olha lá, já virou a cara, já. Oi, amor. O pai dela é igualzinho, eu tô com a cara fechada, gente, vou nem filmar aí. Vamos filmar os simpáticos dessa casa. Bom dia, menino. É. Oi, Ita. Mostra aí o que camisa linda do Ita. É uma camisa social de dinossauro. Vou pegar na terra. Vamos cantar sobre isso. Iro 266 fala de uma rúdica cruz que foi herida e o dia fugiu, esclareceu-se tudo. E o fato de ele ser crucificado, ele ser crucificado, faz com que nós passemos de onde há a cruz para amar a cruz. Amar a mensagem que vem dela. Vamos cantar todos. Amar a mensagem que vem dela. 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 A vida da mamãe que amamenta e esqueceu o protetor de seio. Mas esse aqui foi quando ela estava amamando o outro seio. Não está vazando tanto assim mas não. Mas vaza ainda um pouco. Tá pronto, agora ficou ótimo. Tinha um pedacinho em bater essa aqui. É bem vinda aqui gente, dá oi bem vinda. Tá linda bem vinda. De vermelho. Eu gosto de vermelho. Você gosta né? Eu gosto. Favorece, queria que meu marido usasse mas não quer nem saber. Usa branco só ali ó. É igual sua filha. Só branco e preto, branco e preto. Beijo, cinza no máximo que linda. Quando ele quer ser usado ele falou com cinza. Não gosto de vermelho. Gente, estou conversando aqui com a bem vinda. Ela vai estrear um quadro novo no meu canal 2. Que eu vou deixar aqui na descrição. O nome do quadro vai ser Chá das Cinco. Chá com quem? Chá das Cinco. Chá das Cinco. É porque eu vi a Helena Tanura. Não vai dizer se não vai ter só chá. É que eu vi a Helena Tanura. Olha como a pessoa criativa. A Helena Tanura tem um quadro chamado Chá das Quatro. Daí eu falei eu vou copiar mas não vou fazer igual. Vou fazer das Cinco. Eu vou copiar dela mas eu não vou fazer chá. Pior que tem uma padaria aqui em Manigá que chama Chá das Cinco. Ai sim, Chá das Cinco. Faz uns pão top, né? Não, eu não comi. Pelo menos pela foto parece. Sim. A gente terá tempo de uma conversa com vocês. Isso, falar de Jesus. Vamos falar de Deus, vamos falar do amor dEle. E esse chá, o objetivo é realmente despertar você mulher. Isso. E a bem vinda vai despertar também para fazer um canal. Ai eu vou. É bem vinda. Porque depois que você for para a África, você começa a compartilhar lá. Com certeza. Ai o povo vai querer assistir, gente. A bem vinda vai voltar para a África. Eu vou. Eu vou. E ela ainda vai dizer assim. Vai se arrepender. Ela vai me mandar mensagem e falar bem o que você falou, Anaine. Não quero viver. Não preciso passar pela experiência, não. Eu sei quando eu ia passar a perra aí que eu vou se ligar para você. Do jeito que eu vou. Eu vou. Pronto, gente. Já estamos em casa. As crianças estão tudo dormindo. Coloquei tudo na cama. Elas estavam estressadas, sabe? Com sono. Todas as vezes dormindo. Até Yasmin. Estou abrindo a cesta do Ito. Meu pai e a Ângela deram uma cesta para ele. Só com o chocolate que ele pode comer. Eu vou dar uma olhada aqui. Porque eu fiquei de olho que é sem açúcar o chocolate. Ovo vegano, livre de leite, ovos, soja, trigo. Nossa, que triste, né? Tava tristeza quando lê isso aqui. E açúcar? Tem nada? A açúcar não pode? Vem na cama. Ah, tem caju, amendoim e nozes. E açúcar? Vem na cama, não pode nada? Gente, nossa, ela acertou, hein? Esse ovo é de prestígio, meu favorito. Vou ajudar o Ito a comer. Agora, açúcar não pode? Não, açúcar pode. Porque açúcar não vem de animal. Açúcar? Vegano não pode comer mel. Açúcar pode. O mel vem da abelha. O açúcar vem da cana. É. Engaçado, né? Olha, o chocolate e soja. Morra. 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 O açúcar vem da cana e pode comer. Aí quem cortava a cana é o ser humano e a mãe ficava lá só erguendo o tempo todo. Não, o ser humano pode. É o animal que não pode. Tentinho. O amor, chocolate vegano. Vou pegar um. Quer um, amor? Você não vai gostar, eu acho. Você não vai gostar, eu acho. Eu quero só comentar o seu. Ó, amor, foi mais de coelhinho. Que bonitinho. Mas não pode comer coelho vegano. E aí? O que você faz? Você tá comendo um animal. Bom, bom gaúcho. Tem gosto de... Bom gaúcho. Não, amor. Eu vou gaúcho por a gordura. Isso aí. Bom, gente, tô aqui fazendo almoço e vou temperar o macarrão. E aí? É o meu amor. Eu acho que ela não lembra da época na igreja para decostar porque a gente não pegou a parte do Neo, né? Neo para decostar. Sim. Neste sonho. Lá. 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 Amor, e o neném? Vai acordar o neném para comer? Tô cortando azeitona, gente. Às vezes você encontra uma pessoa que compartilha as mesmas loucuras e você não tem mais vergonha das loucuras que você pratica. Eita! Que? Não é verdade? É. Dois loucos, uma prova mais loucura do que um só? É verdade. Então é por isso que tem umas pessoas que falam assim... Você já viu naquele filme... Fulano mudou quando começou a dar fulano. Você já viu naquele filme Esquadrão Suicida? Diz que o Coringa era doido, mas a Arlequina era pior que ele. Os dois juntos, então... É verdade. Às vezes a pessoa se afasta e você fala... Ai, fulano foi influenciado. Não, fulano sempre foi aquilo. Só precisava de alguém para poder... Mari, senta lá. Espera lá. Para, mano. Agora para, né? Eu vou cortar. Você não falou para, né? Eu vou cortar. Você falou o quê? Eu vou cortar isso. Fala agora. Sai daqui. Fala para mim. Fala para mim. Fala para mim agora. Corta aí. Estou dando vergonhãozinha. Não, para com isso. Eu não estou sabendo nada do que você está falando. Você quer que eu te lembre? Você está doido. Não, quieta, amor. Você para. Ah, palhaço. Prontinho o almoço, gente, que temos aqui. Primeiro, o marido vai colocar uma camiseta. Graças a Deus. Segundo, maionese, macarrão. Essa cesta maravilhosa. Está faltando alguma coisa. Cadê a uva que estava aqui? Eu vou botar. Estava geladeira. Nossa, já arrancou a uva. Gente, uma uva que coisa mais linda da cesta. Vou pegar, vou pegar. Não, vou deixar, mãe. Agora pode deixar, não vai comer. Depois eu vou postar a foto depois aí para vocês, gente. Como que estava antes. E a mesa está pronta. Quem que fez a mesa? Eu. Vamos orar? Mário, parabéns. Vamos orar? Pode orar. Senhor grandioso Deus, nós queremos te dar graça e render graças, porque hoje é o dia que lembramos a sua ressurreição, aquele sacrifício enorme que o Senhor fez por nós. Não podemos medir a proeza do sacrifício, a dor, toda a constância que aconteceu. Mas podemos vivenciar aquilo que tudo proporcionou, que é nos alegrarmos e estarmos contigo uma vez na glória. E essa uma vez será para sempre. Queremos te dar graça para essa família linda. Queremos te dar graça pelas oportunidades. E te agradecer por mais uma vez estar conosco. Obrigado, Deus. Abençoe este alimento. Nos conduza, Pai, com uma alimentação grandiosa que nós possamos passar bem e nos alegramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tá com fome, Mário? Quero comer. Que delícia! Ah, isso aqui é respeito à carne, gente. Ó, corta aí para ver, amor. Aí, ó, não tá aquela carne seca, dura, salgada. Tá suculenta. Afinal de contas, o boi não pode morrer à toa, né, amor? Não. Mais tarde. Boa tarde, gente. Hoje é o dia da Páscoa. Então, hoje a gente tem esse negócio para fazer o nosso próprio ovo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Primeiro eu vou ter que cortar essa ponta aí do ovo. Ou do ganache. Você vai tirar os doces daí para colocar ganache. Eu sei, mas eu sei como é que é. Vou tirar os doces. Gente, esse aqui de confeiteiro quem deu foi o meu pai e a companheira dele. Eles trouxeram ontem. Acho que foi o mesmo que trouxe o chocolate vegano do Ítão. Olha que bonito, mãe. É o arco-íriso meu favorito. Então, vamos lá. Nossa, mãe. Colocou chocolate. Abre para mim, mãe. Abre. Ganache de brigadeiro. Vamos lá, Mari. Um, dois, três e chá. Chá. E molestava. Quicar de watersvalement. A Jobe Running was ram Oooh, Dezava abstraper com os tindou. J inspections de platforms. E molestava. Depois dos gatos. E molestava. Tipto. Sego a Baby. Corçava. Olha lá. Quemflared o Ride. Eu acho que tá bom. Eu achei docinho. Eu acho que isso tá bom. Mamãe, pode pegar isso pra você pra fazer no bolo? Hum, vou guardar pra fazer bolo mesmo, colocar o bolo. Aqui tá, mamãe. Vou guardar pra fazer bolo pra vocês. Porque a gente já fez, tô fazendo o ovo da Páscoa. Ovo de chocolate. Nossa. Que lindo. Quanto açúcar, meu Deus. Que açúcar, minha menina. Que açúcar, mamãe. Não me lembro de cor, ainda bem que resolve não. Mas, enfim, deve ter uma delícia. Gostoso? Mas eu acho que eu vou tirar um pouco. Tem muito? Mostra, Olivia. Como é que ficou seu ovo? Junta aqui pra tirar foto. Olha quem acordou aqui. Essa gotosa. Cadê o sorriso da mãe? Cadê? Cadê o sorriso da mãe? Aú. Olha aqui, vai ganhar um ovo. Um ovo vegano. Oi, já, já. Oi, Ita. O que que é isso? Tá aqui, Mariana, que eu dou pra ele. Fica igual das meninas. Tá aqui, Mariana. Pega pra ele. Ó, vermelho. Mamãe. Vamos abrir o ovo dos três palavrinhas. Olha lá. Quebra, amor. Dá uma só o coco. O ovo vegano do Ita. Nossa. Mamãe, mamãe, abre pra mim. Mamãe, olha aqui, eu ganhei. Uau. Tá gostoso? Nossa, mamãe. O que você ganhou? O ovo. O ovo de três palavrinhas. O que que veio, né? Três palavrinhas. Mostra pra mãe. Um adesivo? Espera aí. Aqui. Gostou, Mariana? Gostei. Deixa eu ver. Mais tarde. Boa noite, gente. Piscou. Estou aqui na igreja. Estou aqui nessa linha das crianças. Não é essa linha das crianças. É o berçário. É onde você vem pra amamentar. E também, porque agora não tem mais essa linha das crianças. O que pra mim é complicado. Porque as crianças minhas não conseguem prestar atenção no culto, sabe? E aí eu trouxe elas aqui pra sala. Coloquei a televisão. Acabou a mensagem. Acabou de acabar o culto. O pastor deu até a benção apostólica. Por isso que eu tô aqui conversando com vocês. E aí eu trouxe as crianças pra cá. Pra elas pintarem. E fazer isso daqui, gente. Pra quem tem a criança um pouquinho maior, que já dá pra você entender e explicar o culto. Pra ela escrever lá na... Tem uma folha pra escrever, sabe? O que você entendeu da mensagem e tudo mais. Mas dessa idade do Ita aqui, ó. Pra eles é complicado ficar sem fazer nada, sabe? Então, a salinha aqui me ajuda muito. O culto tá encerrado, ó. E aí as meninas tão pintando ali. Tô esperando o Jeff vir aqui me buscar. Pra ele me ajudar a levar as crianças pro carro. Depois você traz o desenho pra me mostrar, Mário. Depois você traz o desenho pra mostrar pra mim, gente. Seu desenho. Traz pra mostrar. Olha essa boneca, gente. Vê se eu não tenho uma boneca de verdade. É uma boneca. Literalmente uma boneca. Né, filha? É a boneca da mãe. Puxa, vem cá. Que domingo maravilhoso foi esse, gente. Nossa, muito, muito feliz. Não todo mundo, nem todo mundo ficou feliz, né? Teve final do futebol. Olha o estado das minhas unhas. Vocês sabem tanto que eu gosto de futebol, né? Eu assisto, mas, ó. Tava tão bonita as minhas unhas. Tá só o cotoco agora. Eu comi tudo. Olha isso aqui. Olha isso. Tenso, menina. Tenso, 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 tenso. Mas, o que que deu? Deu o Atlético Paranaense, vencedor do Campeonato Paranaense. O Fluminense ganhou de 4x1 do Flamengo. E, no jogo de volta, ganhou o Cariacão. E o Palmeiras ganhou do Água Santa. Então, foi assim, três finais incríveis esse final de semana. A mais legal foi a do Fluminense. Da Tati Paranaense saiu nenhum gol, não. Mas, como já tinha ganho o primeiro jogo, então, ganhou. E, gente, nesse momento, eu tô aqui no outro dia. Que eu tinha esquecido de finalizar o vídeo. No domingo, no sábado, eu tenho saído com a família. Tenho, sabe? Tido tempo de qualidade com os meus. E eu acabo, não tô conseguindo postar vídeo como antes. E eu já contei pra vocês que algumas coisas mudaram, né? E aí, eu tô postando quando eu consigo. Então, eu consegui. Agora, nesse momento, editar vídeo. Então, já valoriza aí no gostei. Eu tô tentando postar vídeo no canal 2. Mas, confesso que tá um pouco difícil. Os dias... Se não é os dias que meu esposo tá em casa e eu quero aproveitar ele. Ficar com ele. É os outros dias em que a Yasmin dá um pouquinho mais de trabalho, sabe? Então, eu não consegui postar vídeo no canal 2 ainda. Mas, eu vou. Se Deus quiser, amanhã vai dar certo. Então, eu vou tá falando um pouquinho sobre casamento à cega. Sobre homeschool. Do jeito que eu prometi pra vocês, tá bom? Deixem pra comentar lá. Se os comentários estiverem abertos. Mas, enfim, gente. Vim finalizar o vídeo aqui. Eu falei pra vocês que eu tô no outro dia. Tô com uma pilha de roupa aqui. Tá vendo? Mas, deixa eu contar pra vocês. Tá todo mundo dormindo. A Yasmin, o Ita. Tá todo mundo, ó. Tá um deserto a casa. Meu marido tá trabalhando. Eu tô conseguindo seguir a rotina. Que eu escrevi aqui. Coloquei na geladeira. Façam a casa de vocês. Dá muito resultado. Agora só falta eu tomar banho. E aí, eu tava editando esse vídeo. E finalizar aqui. Com vocês. Muito grata. Tô caindo de sono, gente. Era pra eu ter tomado banho. E vou dormir. Clica no gostei. Se inscreve aqui embaixo. Visita nossa loja de alianças, gente. Olha que aliança maravilhosa. Pra você ter uma aliança tão bonita quanto essa. Que brilha mais que ouro. Que tem um custo-benefício muito bom. Porque aí você paga barato. E ela dura muito. Ela brilha mais que ouro. Ela não arranha. Ela não escurece. É maravilhosa. Ainda tem meu selo de garantia. Que vai chegar perfeitamente no seu endereço. Tá bom? Clica aqui embaixo. Se você quiser o aparador também. Tem a aliança e tem o aparador. Eu escolhi o aparador. Mas se você não gosta de aparador. Só pega a aliança. Que é esse aqui do meio. Tentando separar os anéis pra vocês verem. Gente. Beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau.